Olha lá, hein, gente. Ele já pegou uma bolinha do Pokémon já, hein? Vamos lá. Vai tentar. Deu? Foi! Deu ruim. Vai tentar de novo? Sim. Ah, a garra é muito fraca, né? Vamos tentar outra coisa. O que é isso? Mamãe, eu peguei uma Poké-Bola. Olha a Poké-Bola que ele pegou. É igual o que eu tenho, mas a outra não fechada. Eu peguei a outra. Peguei. O que é isso, mamãe? Bebê. O que é isso? Bonito, né? Então vai É lá, hein, Aron E aí E aí E aí E aí E aí Uoooooooooooooo Uoooooooooooo Uoooooooooooo Uoooooooooooooooo Quase a ar. Gostou pouco, hein? Não, gente. Hehehe Vou pegar a pirimτο Eu vou pegar A cera Vou pegar Eu vou pegar Vou pegar E a E a A E a E a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL